Olá meus amigos e minhas amigas do canal Diversidade Cultura eu sou Alexandre e estou aqui na cidade de Viçosa hoje é domingo e estou aqui mostrando o rio Paraíba para vocês como é que está nesse domingo pessoal depois de uma grande enchente aqui na cidade de Viçosa a gente vai mostrar como ficou o rio aqui vejam aqui no momento o rio ainda permanece com água mas com intensidade menor que ontem pessoal ontem estava muito cheio o rio e estava muito intensa mesmo a água aqui vejam aqui a água passou por aqui nessa localidade é muita água mesmo beirou esse local aqui ó virou a beira do calçamento e veio o mato como ficou aqui ó muita água mesmo aqui na cidade de Viçosa essa parte aqui que eu estou pessoal a gente não conseguia andar porque estava muito cheio a gente pode ver muitos matos amassados aqui veja aqui ó o outro lado também foi muita água mesmo aqui é na localidade e segundo as previsões vem muita chuva ainda está bastante nublado nublado a localidade quem mora nas beiras de encostas tem que tomar um certo cuidado para que a sua vida seja preservada vejamos aqui ó o local aqui ontem eu não poderia estar aqui nesse local porque estava muito cheio muito cheio mesmo e a gente vê que foi bastante água aqui na cidade de Viçosa pessoal é eu vou me aproximar mais um pouco aqui para mostrar um pouco para vocês vejam aqui ó vejam aqui o rio mostrando o rio com mais detalhes para vocês com mais lentidão calma vejam aqui ó vejam aqui passando aqui vejam aqui para vocês verem como é que fica o rio hoje tem bastante água mas não é como ontem ontem foi uma cheia de sexta-feira à noite para o sábado à tarde tinha muita água aqui no rio paraíba Deus queira que não aconteça mais mas com as forças e a natureza a gente não brinca né quem manda é deus e a gente deve preservar nossa vida você que mora em encostas tome muito cuidado pois é muito complicado pessoal muitas pessoas aqui perderam suas coisas pessoas abandonaram casa no momento da enchente e é muito complicado para a vida da gente quando acontece isso quando acontece isso a gente sente na pele eu não fui atingido mas muitas pessoas passou pela situação e a gente deve pedir a Deus que isso não aconteça mais mas com as forças da natureza só quem manda é deus e a gente deve preservar a nossa vida muito obrigado pessoal é de uma força aí quem é inscrito no canal se inscreva deixe o joinha compartilhe nosso vídeo falou pessoal tchau